Nesta tarde de segunda-feira, o elenco do Havaí se reapresentou. A equipe está em uma série de cinco jogos invictos e se prepara para enfrentar a Ponte Preta, buscando seu objetivo no final da temporada da Série B. Com uma série invicta, o Havaí está confiante para a reta final. Agora, encara mais um desafio fora de casa e com quatro partidas restantes no campeonato. A gente buscou a vitória desde o início, fizemos um ótimo primeiro tempo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, principalmente no segundo tempo, que eles iam buscar o resultado, porque eles também estavam em uma luta muito grande contra o rebaixamento. Então, a gente valoriza esse um ponto fora de casa. Era um jogo difícil, todos os jogos estão sendo difíceis. Como tu falou, a nossa sequência fora de casa, estamos sempre conseguindo trazer um ponto para casa ou uma vitória. Então, temos que valorizar esse um ponto, apesar das circunstâncias, e trabalhar agora para buscar resultados melhores nos próximos jogos. A gente está trabalhando muito, independente de quando vai acontecer, estamos buscando os resultados para ser o mais rápido possível. Então, a gente está trabalhando muito na semana, no dia a dia. Estamos dando o nosso melhor sempre para a gente conseguir buscar essas vitórias o quanto antes. Então, vamos continuar trabalhando, que se Deus quiser, vai ser o mais cedo possível. As novidades para o time fica por conta dos atletas Giovanni, Jean Kleber e Tales, que voltam de suspensão e estarão disponíveis para essa próxima partida. O Havaí enfrentará a Ponte Preta no sábado, 4 de novembro, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A partida faz parte da 35ª rodada da Série B de 2023. Eu sou André Palma Ribeiro e informações oficiais do Leão da Ilha é somente aqui, na TV Havaí. Eu sou André Palma Ribeiro e informações do Leão da Ilha é somente aqui, na TV Havaí.